VINAMÍDIA Nossas próximas convidadas já que estão, não é Elisa? É verdade, já que estão e vão falar sobre um projeto muito interessante. Estamos no mês de março, o mês das mulheres, não é? Já está mesmo a dizer bye-bye, estamos na reta final deste mês, mas existem alguns eventos que vão acontecendo e cada vez mais a elevarem aquelas que são as mulheres, que muito tem feito para o desenvolvimento da nossa sociedade e também alavancar outras mulheres, mulheres que apoiam o projeto de outras mulheres. E o Golden Pink Day é um projeto que você certamente conhece, que já vai na sua quinta edição a homenagear várias mulheres que têm projetos muito interessantes e na preparação desta aqui, a quinta edição, o Atar da Nossa não podia ficar de fora. Para isso é que temos aqui algumas convidadas para falarem um pouco mais sobre esta atividade. A Luísa Angola, boa tarde Luísa, bem-vinda. Boa tarde. E também temos a Gilda Adelino, bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Está tudo bem? Está tudo. Então já vamos na quinta edição do Golden Pink Day, um evento muito interessante. Eu já tive a oportunidade de apreciar pelas câmaras apenas, pela televisão, nunca tive a oportunidade de apreciar ao vivo, mas eu sei que são muitas mulheres que até agora já foram homenageadas. Para este ano, o que é que está a ser preparado para esta quinta edição? Gilda. Na verdade, a edição já ocorreu. Foi no dia 15 de março. Ah, e foi no dia 15? Nós fomos homenageadas. Eu, a Luísa e outras oito mulheres, porque fomos no total dez. Cada uma com seu projeto em diversas áreas do saber que envolve mulheres. Mulheres. E foi um convite muito bonito, ou uma nomeação muito bonita. Eu não estava à espera, mas que de certa forma acaba por ser algo que enriquece o nosso trabalho como criadora deste projeto no mundo feminino. E a Gordon tem realmente trabalhado muito bem em parceria com a Refriango. E a Luísa Angola é uma jovem que eu já tive a oportunidade de apreciar um pouco sobre o seu projeto. Fala muito sobre reciclagem, não é? Fala um pouco sobre o projeto para que mais pessoas aí em casa possam conhecer. A Júlia daqui a pouco também vai falar sobre o seu projeto. Mas, Luísa, podes dar a conhecer lá para casa como é que funciona o teu projeto? O que é que as pessoas podem fazer para contribuir de alguma forma nesta que foi uma iniciativa tua que surgiu num momento de muita tensão da tua vida, que foi quando tu terminaste a tua universidade, na busca do primeiro emprego, por ter sido muito difícil. Foi exatamente aí onde tiveste a ideia de fazer a criação do mesmo. Conta-nos tudo. Sim, o projeto foi criado em 2020. Eu acho que estás bem informada e obrigada por isso. Eu conheço. Sim, ela surgiu numa fase em que eu passava por muitas necessidades. Depois da minha licenciatura em gestão bancária e seguros, eu fiquei cinco anos à procura de emprego e não tive sucesso. Então, em 2020, eu fiquei desesperada. Eu disse, Deus, estou cansada de procurar trabalho. Me indique pelo menos alguma coisa para fazer. E depois, na minha condição, porque eu sou uma mulher com deficiência, era mais difícil ainda encontrar um emprego para mim. Daí que depois comecei a pesquisar no meu bairro para saber quais são os problemas do bairro que para depois dar uma solução. E consegui identificar que um dos problemas do meu bairro era o abandono do lixo. Aí transformei o lixo do meu bairro como a minha fonte de rendimento. Criei o projeto de recolha de lixo domiciliar. E olha só aqui esta particularidade. Tu procuraste emprego durante algum tempo, não apareceu. Aí arranjaste alguma forma de ter o seu sustento. E hoje em dia és tu que estás a empregar também outras pessoas. Sim. Na verdade, eu não imaginava que o projeto teria esse impacto todo. Porque depois de eu criar o projeto, né? Aí eu trabalhava ilegalmente, até que um certo dia a fiscalização chegou e disse-me que tens que parar com essa atividade. Eu disse, meu Deus, logo agora que consegui alguma coisa para sobreviver, senhor fiscal, por favor, não me mande parar. Me indique só quais são os passos que eu tenho que seguir, que é para eu trabalhar na legalidade. Aí o fiscal olhou para mim e me disse, vai até a administração municipal, que é a minha do Clã Baiqueacho. Lá fui, lá tive todo o apoio institucional, dirigiram-me até a Agência Nacional de Resíduos. Lá também tive todo o apoio e consegui a minha licença ambiental, que me permite hoje fazer a recolha de resíduos. Depois disso, eu como fiz gestão bancária e seguros, houve necessidade de eu aprender mais sobre resíduos. Fui para o INEFOP, fiz uma formação de gestão de resíduos domiciliares e no final da formação fui beneficiada com meios de trabalho e uma motorizada de três rodas. Aí fui trabalhando. Aí fui trabalhando, trabalhando. Chegou uma fase em que os números de contratos estavam a aumentar e as motorizadas não estavam a ser suficientes. O que eu fiz? Fui até o projeto do PAC, uma linha de financiamento. Me inscrevi a essa linha e consegui também um crédito bancário. Com esse crédito, comprei mais motorizadas. Depois, houve um concurso público na administração. O governo provincial e a Elisal tiveram uma iniciativa de incorporar no sistema de varredura algumas cooperativas e microempresas. Concorri a esse concurso, passei. E fruto dessa parceria, me permitiu empregar muita gente. Hoje eu tenho 160 funcionários. O quê? Uau! 160 funcionários. 160 funcionários. Entre ele está o pessoal da área administrativa, o pessoal que faz a recolha de resíduos e a separação e o pessoal que faz a varredura. Quando tu começaste, tinhas o quê? Quando eu comecei, Igor... De valor? Tinhas recursos financeiros? Não tinha. Não tinha. Tudo começa, tudo parte de uma ideia. Partiu de uma ideia. Como não tinha valor, o que é que eu fiz? Eu precisei apenas de três coisas. Precisei de criatividade, de vontade e de sacos. Íamos às padarias e aproveitávamos os sacos vazios de trigo. E reutilizávamos. Com esses sacos nós fazíamos a recolha nos moradores e os resíduos separávamos. Os resíduos reaproveitáveis levávamos para o nosso estaleiro e levávamos às fábricas de reciclagem. Os não reaproveitáveis, então, jogávamos fora, onde a operadora mãe levava até o aterro sanitário. Uau! Luísa... Eu até estava calado, eu não quis falar nisso. Tu viste. Só que eu tenho a dizer aqui uma grande verdade. Luísa, tu és uma mulher de valor. Muito obrigada. Muito valor. Obrigada. E és uma prova viva de que quando não se tem recursos, ainda assim, é possível fazer alguma coisa. É possível. A vontade, o espírito de luta, o foco, a determinação, leva-nos a grandes passos, a grandes caminhos. E muitas portas abrem-se automaticamente. É, certo. Há portas que elas abrem-se naturalmente. Assim como aconteceu consigo. Sim. Você é uma inspiração para milhares de mulheres do nosso país. Muito obrigada. Saiba disso. Você é uma grande mulher. É uma senhora de valor que está a fazer a diferença para o bom desenvolvimento do nosso país. Muito obrigada. Bem merecida esta homenagem. Uau, 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 uau. Debater variadíssimos assuntos. A Roda de Ideias surgiu em 2018. Quando eu, mãe jovem, com 21 ou 22 anos de idade, me vi mãe solteira, desempregada e não sabia como buscar, de alguma forma, sustento para o meu filho. O seu filho. Não faltava nada, obviamente, em casa, mas mãe sempre é mãe. Então, eu procurei saber também de outras mulheres que se encontravam na mesma situação que eu, o que elas faziam para poder suprir estas necessidades. Então, em 2018, eu decidi, porque eu sou formada em comunicação e eu gosto muito de levar a minha mensagem, de alguma forma, a outras mulheres, porque, independentemente de tudo o que eu passei durante esse processo, eu nunca perdi as esperanças. Sempre soube que a minha voz iria mudar vidas e motivar mulheres. Então, neste contexto, eu decidi reunir algumas mulheres amigas da zona onde eu vivo para debatermos um bocadinho sobre isso, de preferência, mulheres que já estavam no mundo materno. Daí, tive, nessa busca de reunir mulheres para conversar, tive a ideia de convidar pessoas para poderem juntar-se ao projeto. Tenho uma amiga, Marley Celo, que disse, olha, eu posso falar um bocadinho do teu projeto sobre a autoestima. Convidei, aí ela veio para falar. Nesta primeira edição, tive a Dinamene Crujo, da Conceição, muitas outras mulheres, que eu fiz o convite, expliquei o que eu queria na base do projeto e elas, a custo zero, decidiram-se unir a mim para dar voz e vida ao meu projeto. Depois disso, eu comecei a receber muita mensagem de mulheres a dizer que estão desempregadas, que gostariam de saber mais como buscar o primeiro emprego, que estão na fase universitária, que não têm como pagar a universidade. Se eu pudesse lhes dar alguma ideia de como é que elas podiam entrar para o mundo do empreendedorismo. E foi assim que eu comecei a alavancar a roda de ideias até agora, 2024, que a quarta edição foi agora em 2023. E acredito que tenham mudado a vida de muitas mulheres. Eu recebo muito feedback. Com certeza, Gilda. Eu recebi uma mensagem de uma mulher. Com certeza. Recebi uma mensagem de uma mulher que ela estava à beira do suicídio. Isso em 2023, sim. Por causa da obesidade, que ela sofria muito bullying. E por causa disso, ela estava à beira do suicídio. Então, ela começou a ver o meu perfil do Instagram. E viu um vídeo que eu falava sobre autoestima, sobre ir atrás, sobre fazer acontecer que tu podes ser a pessoa mais brilhante do mundo, mas se tu não acreditas em ti, ninguém vai fazer isso por ti. É verdade. Ela puxou-me na DM, trocamos os números e eu conversei com ela. E quando eu fui ver a realidade dessa mulher, numa zona urbana de Luanda, em encontros totalmente precários, eu ajudei-a a trabalhar. Hoje ela trabalha comigo. Uau. Sim. E tem sido fenomenal. Eu odeio muito a vida desta mulher. Espero mudar de mundo as outras. Senhora. Nós queremos que vocês voltem, tá bem? Vocês e outras mulheres que foram homenageadas nesta gala, porque vocês merecem toda a visibilidade e todo o apoio. Nós estamos a concluir com aquele desejo, com aquela vontade, não é? De quem quer ouvir muito mais. Porque eu queria, de facto, ouvir muito mais de vocês. Mas isto é bom, porque assim os telespectadores também vão ficar atentos ao dia que vocês vão voltar. Sucessos. Sucessos e... Sucessos mesmo, não é? Desculpe, Igor, só para dizer que, brevemente, acabei de fazer o lançamento do meu livro. Livro. Meu primeiro livro, intitulado A Vida Real é de Frente. Muito mais por tudo que eu acabei de dizer, assim, de forma resumida. A vida real é? De Frente, bonita. Muito mais porque, muitas das vezes, nós temos uma perspectiva de vida, homenageamos muita coisa e, muitas das vezes, não acontece. Mas como iremos mudar esse paradigma? Só nós mesmas é que vamos responder. É verdade, é verdade. Então, brevemente, eu volto para falar sobre o meu livro. Com certeza, Gilda. O Atarate é o nosso produtor, ele vai já reagendar, está bem? E a mensagem ficou para as milhares de mulheres que nos acompanham, não é? Eu não sei se você que está aí do outro lado sabe, mas nós temos no nosso país muito mais mulheres do que homens, não é? O mundo faz-se muito mais de mulheres do que de homens. E é na vulnerabilidade onde você é desafiado, é provocado a crescer, a desabrochar. Não importa a condição em que você se encontra hoje. Tudo pode acontecer amanhã. A condição em que você se encontra hoje não determina a condição que você poderá se encontrar amanhã. Não se esqueça disso, é um até já, vamos para mais um curto intervalo a vocês.